Bom dia a todos, temos o prazer de tê-los neste webinar que preparamos especialmente para vocês com o objetivo de discutir como a transformação digital impactou a infraestrutura das empresas que hoje exigem redes mais ágeis. Meu nome é André Loureiro e tenho o prazer de apoiá-los nesta sessão. Hoje contaremos com a participação de Pietro Delay, que é o gerente de pesquisa e consultoria de Enterprise, IT Services, Storage e servidores da IDC Brasil e de José Lima, Networking Sales Engineer na Citrix Systems Brasil. Para enriquecer ainda mais esta sessão, será um prazer receber suas perguntas, comentários e experiências através da sessão de perguntas e respostas do sistema durante o webinar. Nossos oradores responderão a essas perguntas ao final das apresentações. Eu também gostaria de informar que enviaremos a reprodução de áudio deste webinar por e-mail em alguns dias. Passo a palavra para Pietro Delay. Obrigado André, bom dia a todos, obrigado por estarem aqui participando, reforço o convite que o André fez, aproveitem o chat para colocar as dúvidas de vocês, que nós vamos esclarecê-las ao longo da sessão e no final teremos uma sessão de perguntas e respostas. O tema que nós vamos falar está ligado à transformação digital, que é um movimento que está passando por todas as empresas na América Latina. O tema é a palavra mais mencionada nas pesquisas que a gente tem feito e é algo que está cada vez mais se transformando na vantagem competitiva que as empresas oferecem. A gente tem vários projetos, várias iniciativas, mas na América Latina mais de 40% das empresas ainda se encontram nas primeiras etapas desse processo todo, como nós vamos ver daqui a alguns slides. O fato é que a nova economia é digital. Quem tem filho pequeno em casa sabe disso, a nova geração de consumidores é uma geração de consumidores digitais e as empresas vão ter que passar pelo processo de transformação digital para poder atender a essa nova safra de consumidores. 40% das maiores empresas latino-americanas vão perceber que a maior parte dos seus negócios depende justamente de criar produtos e experiências aprimoradas digitalmente para atender a esse público. O que a gente vê por conta disso é uma série de mudanças em relação à forma ou às prioridades que as empresas que as empresas estão tendo. Se a gente for verificar, por exemplo, na área de TI, a demanda colocada para os gestores, teve algumas mudanças de prioridade. A parte de reduzir custos operacionais continua sendo e sempre vai ser a primeira grande prioridade. Mas, por exemplo, melhorar processos de organização mudou do começo para o fim do ano passado, de segundo para terceiro lugar, trocando lugar com aumentar a produtividade da organização. Mas, por exemplo, melhorar a aquisição e retenção de clientes passou a ser, hoje, a quinta prioridade. introduzir produtos e serviços novos ou melhorados focando a questão de experiência digital dos clientes passou, cresceu e surgiu no segundo semestre, coisa que não estava presente no primeiro semestre. Então, a gente vê aí a questão de custos sempre prioritária, a produtividade passando a ser cada vez mais importante. No caso de TI, está basicamente ligada à questão de automatizar os processos de TI das corporações para que sejam mais produtivos. E o que toda empresa busca é atrair novos consumidores. Esses são os principais desafios de TI. O que nós temos visto globalmente, e no Brasil não é diferente, é a envolvimento cada vez mais intenso dos executivos de linha de negócio na compra, inclusive de tecnologia. Sendo que cada um deles tem uma prioridade distinta. Então, por exemplo, o gestor financeiro tem como primeira prioridade otimizar, planejar e executar o orçamento. A área de recursos humanos tem uma lista de prioridades diferente. O gestor de marketing, por exemplo, tem a redução de custos como segunda prioridade. E aumentar as receitas é a primeira prioridade dele. Quando a gente passa para o COO responsável pelas operações, aumentar as receitas também é a primeira prioridade, como do CMO, mas otimizar os processos de negócio é que são o segundo ponto mais importante. E o que a gente vê é o CIO se envolvendo cada vez mais no processo, melhorar o processo comercial para poder colaborar com o aumento de receitas das prioridades dos outros executivos. Então, a gente vê o CIO cada vez mais envolvido. Eu queria até aproveitar e perguntar. José, você tem visto os executivos de linha de negócio participando mais ou tomando decisões de TI? Bom dia, Pietro. Bom dia a todos que estão participando do nosso webinar. De fato, sim, eu tenho visto cada vez mais o envolvimento dos gestores de linha de negócio na participação, mas principalmente na decisão de alguns projetos que tocam a TI, principalmente quando nós falamos da transformação digital. Inclusive, um dos nossos casos que eu pretendo aqui compartilhar de clientes aqui durante a nossa sessão, trata exatamente de uma situação como essa. Obrigado, José. As pesquisas que a gente tem feito justamente com os executivos de linha de negócio, tem mostrado que essa influência é cada vez maior. A gente estima que 40% dos projetos de TI voltados à terceira plataforma saíram do orçamento de linha de negócio. E isso deve crescer para 52% até 2019. Porém, a influência e a participação de cada linha de negócio é distinta. A gente vê uma participação mais intensa dos executivos de marketing, depois no segundo patamar dos executivos financeiros de operação e o próprio CIO, aí na casa dos 60%. E a área de recursos humanos é, em geral, quem tem a menor participação no BUD e dos projetos de tecnologia com 49%. E aí a questão é, quanto estão familiarizados os executivos de linha de negócio com a terceira plataforma? Só lembrando, a terceira plataforma é o momento que a gente está vivendo, a transição que a gente está vindo. Passamos pela era do mainframe, passamos pela era da computação pessoal, onde o usuário passou a ter o poder de processamento e armazenamento, que a gente chamou de segunda plataforma, e agora a gente está na terceira, apoiada em mobilidade, cloud, big data analytics e social business. Então, fizemos uma pesquisa para entender quantos executivos de linha de negócio conhecem a terceira plataforma. E o que a gente vê aí é, existe um conhecimento bastante forte. Se a gente falar em cloud, a gente fala 65% dos gestores de linha de negócio entendem, conhecem e dizem que estão usando cloud computing, 61% que usam tecnologias sociais, 62% usam enterprise mobility. A tecnologia onde existe uma utilização um pouco menos intensa é big data analytics e internet das coisas, na casa de 25%, 27%. O conhecimento, porém, de big data analytics é forte, estamos falando em 60% de empresas que conhecem e não utilizam, da mesma forma que a internet das coisas. A parte dos desavisados gira ao redor de 10%, pessoas que ouviram falar, repito, estamos falando de executivos de linha de negócio, não estamos falando de gente de tecnologia. Então, é bastante conhecido o termo por essa turma toda de linha de negócio. E toda essa nova tecnologia vai gerar disrupção, interrupção em todas as indústrias. Então, a gente vê na área de comércio, produtos hiperpersonalizados, preço em alta velocidade, em que você faz alteração real time, em função, você pode criar campanhas instantâneas partindo de um feedback que você tem, até mesmo de IoT, dispositivos como o Beacon. Na área de saúde, a questão de cuidados com o paciente, orientado a dados, que você mede rapidamente o resultado, por exemplo, de uma medicação. Então, sistemas cognitivos para reduzir custos de serviço de energia, a parte de análise comportamental, que é o uso de big data em finanças, junto com a análise de risco, com o que a gente vê cada vez mais em bancos privados, modelos de logística, de micrologística, e riscos de eventos naturais, previsíveis, inclusive com comunicação, através de ferramentas de mensagem instantânea. Isso tudo são coisas que estão surgindo e modificando o mercado. E esses todos são os elementos da transformação digital. A IDC enxerga que a transformação digital depende de uma transformação da liderança, da transformação, da força de trabalho, do modelo de negócio, da informação, e do que a gente chama de Omni Experience, ou seja, prover novas experiências. E aí eu dou um exemplo. E vou dar um exemplo do Brasil. Uma empresa de... Um escritório de arquitetura hoje que oferece uma... Uma primeira entrega que ela faz para o cliente, em vez de ser o tradicional, aquela tradicional pilha de papéis, ele entrega o quê? Um código de barras e um óculos daqueles de plástico, onde o cliente faz o quê? Lê, escaneia esse QR Code, esse código de barras, coloca o seu celular dentro do óculos de realidade virtual e passa a ver o projeto que ele vai receber. Eu estou falando do uso de realidade virtual, eu estou falando de transformação na experiência do usuário aqui para o Brasil. Para quem achava que realidade virtual é só para gamers nos Estados Unidos, não. É um elemento de transformação digital no Brasil. E o que a gente está vendo com essa transformação digital é já uma separação, uma divisão digital, em que empresas que estão movimentando já intensamente para a transformação digital, nos níveis de maturidade mais altos, como otimizado e gerenciado, é uma parcela menor, mas que está conseguindo fazer a diferença nas suas companhias. O que vocês veem claramente nesse gráfico é que o Brasil, e que está em uma média muito próxima do valor da América Latina, tem 75% das empresas ainda nos primeiros passos da transformação digital. Então, tem bastante espaço para se melhorar. E essa é a distância que está crescendo. Um dos elementos que contribui e que é chave para poder se evoluir na transformação digital é a rede. Por quê? Porque é por ela que trafega todo esse novo mundo digital de informações. E que buscam, e que nós temos que buscar, as melhorias de eficiência, em termos de administração de cargas de trabalho, dados, aplicações, e estar prontos, a rede tem que estar pronta para suportar as novas soluções de carga de tráfego de dados. E dentro disso, a gente tem iniciativas voltadas à segurança, a consolidação e modernização de aplicativos para permitir que trabalhem bem em nuvem, a computação em nuvem, que é o elemento que mais está motivando a adoção de novas aplicações, e por fim, mobilidade. Eu queria até aproveitar e perguntar, fazer outra pergunta para o José. José, que outras iniciativas você vê nessa transformação digital, iniciativas de tecnologia? Olha, Pietro, eu tenho visto, de fato, iniciativas voltadas à adoção cada vez maior de cloud computing. Eu também tenho visto bastante coisa relacionada às questões de internet das coisas. Também, comentei há pouco, um dos casos que eu pretendo compartilhar de cliente, também tem relação com a internet das coisas. E quando nós falamos da otimização da rede, e como a rede precisa suportar essas iniciativas, nós da Citrix temos visto bastante demanda pelas questões de SD-WAN, ou o Software Defined One, que inclusive é o que nós vamos ainda abordar aqui durante a nossa sessão, Pietro. Obrigado, José. Nós também vemos dessa forma, vamos passar com mais atenção a parte de SD-WAN nos próximos slides. SD-WAN que incorpora também um dos aspectos importantes que são, hoje, cada vez mais relevantes, que é a questão de segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente percebe um amadurecimento do gestor de tecnologia brasileiro nos aspectos de segurança. Aqui a gente retrata algumas das informações que a gente captou desse mercado ao longo do ano em uma pesquisa. Então, existe uma preocupação muito forte, porque os empregados não... Eles subestimam todas as políticas de circulança. A gente tem visto uma incidência, uma complexidade de ataques crescendo, portanto, exigindo soluções cada vez mais complexas. Então, são vários aspectos que também pesam, hoje, dentro de uma solução de negócio para a companhia. E, dentro dos aspectos de rede que podem atender a toda essa nova demanda de tipos de informação, bem como de segurança, a gente fala do SDN, ou seja, Software Defined Network. O Software Defined Network é uma maneira de poder receber serviços mais confiáveis e mais rápidos com prazo de entrega menor, além de outras características, como a própria questão de segurança, que a gente abordou, a disponibilidade, é um dos grandes benefícios de soluções de Software Defined, a melhor utilização dos sistemas de banda larga, uma otimização, uma melhoria na qualidade de serviços, além dos ganhos que você tem em latência, custo e a gestão, ou seja, a eficiência da equipe que faz a gestão de rede. Então, o segundo valor que é muito importante, além da eficiência que a gente falou no slide anterior, é a questão de produtividade. A gente depende hoje de aumentar a produtividade, tem que ser cada vez menos o gargalo, passar a ser o habilitador para o próprio negócio e, numa situação ideal, passar a ser o diferencial competitivo. E, óbvio, isso tudo passa pela rede. E a gente vê aí algumas das coisas importantes que vão exigir essa produtividade adicional. Por exemplo, a internet das coisas. Aqui no Brasil, a gente teve a aprovação, a publicação, na semana retrasada, na FutureCon, do Plano Nacional de IoT, que vai virar a página no que se refere à utilização dessa tecnologia. E, com isso, a gente acredita que, uma vez definido o plano, a política, e ainda mais sabendo que quem está conduzindo isso é o BNDES, a gente deve passar a ver investimentos cada vez mais fortes em IoT, que é muito natural para quem é de TI, que vai gerar mais demanda por rede. Seja em banda, mas muito mais necessidade de latência. E só com o aumento de produtividade você consegue administrar essas novas demandas. Outro aspecto importante é a questão da velocidade. A velocidade, eu falo nos dois sentidos. Tanto no tempo de entrega de novas soluções, ou seja, poder rapidamente entregar algo novo para o negócio. O negócio hoje tem uma dependência muito grande dessa velocidade. Se uma empresa não coloca uma nova ideia em prática muito rapidamente, o concorrente vai fazê-lo. E aí toda a infraestrutura é demandada. Principalmente a parte de rede, onde a gente tem uma certa dificuldade no Brasil em cobrir o país todo com velocidade. E o quarto parâmetro, a gente já falou de eficiência, produtividade e velocidade, a questão da agilidade. Então, a agilidade é a forma como você atende uma solução, não só a entrega inicial dela, mas principalmente fazer com que essa solução escale e cresça junto com a demanda que a empresa tem. Então, por conta disso, a gente está vendo para a economia norte-americana, uma utilização cada vez mais intensa de TI de uma maneira geral e software na nuvem. E a gente, numa pesquisa, detectou que 20 a 25% das organizações acreditam que a definição de rede por software é essencial para permitir toda a funcionalidade que a virtualização e a cloud pode trazer. Por isso, a gente estima que o mercado de SD-WAN no Brasil vai chegar entre 400 e 600 milhões em 2020. No final das contas, o que é um software-defined network? E aqui eu dou um exemplo de software-defined network, que é a WAN definida por software. Tradicionalmente, as empresas têm lá uma linha dedicada, tipicamente um MPLS, contratado para conectar um escritório a outro, ou um escritório central a uma ponta. Com recursos de SD-WAN, você pode colocar outros caminhos alternativos, como, por exemplo, uma banda larga de um custo muito mais baixo, onde a banda não cresce tanto assim o custo, uma banda maior, e que te permite, através de software-defined, administrar de uma maneira contínua quanto de tráfego e qual o tráfego que deve ir por um caminho, qual o tráfego que vai por outro. Dessa forma, contribuindo com todos os elementos que a gente passou aí atrás, de agilidade, velocidade e produtividade. Então, comparando um MPLS puro, um circuito dedicado, com uma solução em software-defined, você ganha muito em todos os aspectos. Flexibilidade, você consegue crescer com muito mais facilidade, velocidade, num custo menor, mais simples de gerenciar, e que trabalha, inclusive, a questão de latência essencial para soluções IoT. E, com isso tudo, a gente passa a ter soluções mais ágeis, buscando produtividade, com composições híbridas, soluções híbridas, que permitem transformar a agilidade, não só da resposta, mas da solução, quando existe uma nova demanda da organização. É o que as empresas precisam e vão precisar cada vez mais dentro desses processos todos que a gente fala de transformação digital. Então, concluindo, já no guia essencial, a gente reforça os quatro aspectos prioritários que os gestores têm que ter. É começar a criar um ambiente de transição para toda essa nova economia digital, permitindo uma plataforma que seja mais eficiente, gerando mais resultado. Aí, inclusive, você tem toda a parte de desenvolvimento fazendo uso do DevOps, fazendo uso desses recursos, dessa infraestrutura, de uma maneira mais eficiente. E, com isso, conseguindo usar de uma maneira mais intensa os recursos da terceira plataforma que permitem otimizar a questão de investimento, que hoje é algo, principalmente na situação da economia brasileira, algo que mexe muito com a produtividade das organizações, gerar mais resultado com menos investimento. A questão da velocidade, a velocidade em todas as etapas, mas aqui a gente destaca a questão de venda, poder entregar cada vez mais rápido, uma solução nova, uma nova oportunidade, um novo negócio. E, finalmente, a agilidade. Hoje, todo mundo é cobrado por agilidade. A área de IPI muito pressionada por entregar mais rápido. Começa lá em cima, no desenvolvimento mais rápido, na entrega mais rápida de aplicações e depende, fundamentalmente, de você ter uma rede cada vez mais ágil, cada vez mais dinâmica, ligada ao resultado do negócio. Com isso, eu encerro a minha parte. Lembro a todos, por favor, coloquem as perguntas no chat, que elas serão respondidas no final. Eu passo a palavra para o José. Obrigado, José. Sete lá. Olá, Pietro. Eu agradeço pelo compartilhamento das informações que você nos proveu agora. Realmente, nós temos visto, de fato, tudo isso que você comentou nos clientes, nas reuniões que nós temos feito. E eu gostaria de aproveitar e, nos próximos minutos, compartilhar também um pouco com a nossa audiência, com aqueles que estão participando deste webinar, como que a Citrix tem auxiliado alguns dos nossos clientes também na transformação digital e, como uma rede One definida por software, ou um SD-One, ela tem permitido a essas empresas adotarem essa transformação digital. Você comentou, Pietro, sobre alguns pilares, que hoje os clientes têm visto como necessidades nesse contexto de transformação digital. E, realmente, nós temos visto que produtividade, velocidade, eficiência e agilidade eles talvez sejam os principais valores para que uma empresa consiga atingir esse objetivo da transformação digital independente do seu segmento, seja ele o varejo, seja ele uma manufatura ou até mesmo um segmento de finanças, só para dar aqui alguns exemplos. E nós vamos tocar em alguns aspectos aqui da nossa solução Citrix SD-One e como ela realmente endereça questões de eficiência, produtividade, agilidade e velocidade. Falando um pouco, Pietro, sobre a transformação digital das empresas, o que nós temos visto com os nossos clientes é que cada vez mais o tráfego ele tem como destino ou ele é originado de nuvem pública. Então, nós temos visto uma adoção cada vez maior dos clientes em cloud computing, como você bem colocou também durante a sua sessão. Além disso, nós também temos um dado interessante que diz que há uma expansão contínua na adoção de aplicações em nuvem. Por exemplo, nesse ano de 2017, a Citrix identificou uma média de 13 aplicações em nuvem sendo utilizada pelos nossos clientes. E, por fim, você também falou muito bem sobre a questão de internet das coisas, nós temos visto um aumento significativo do tráfego dos dispositivos de internet das coisas em pelo menos 55% das empresas. E, por fim, isso nos leva a uma proliferação maior de dispositivos que estão conectados nas localidades remotas, ou seja, nos escritórios, nas lojas dessas empresas. Nós temos visto um crescimento de número cada vez maior de dispositivos nessas localidades remotas em até 84%. Ele tem crescido até 84% nessas empresas. Então, Pietro, falando sobre as características da nossa solução de SD-WAN, da Citrix SD-WAN, nós tocamos em alguns pontos muito importantes, como entender as aplicações, ou seja, nós não estamos mais falando de fazer a distribuição desse tráfego baseado apenas em origens de IP ou portas de origem e destino, mas sim baseado nas aplicações, baseado num Gmail, baseado numa aplicação que ela compartilha da porta 443 com outras aplicações. Temos ali um DPI, onde ele consegue identificar essa aplicação para que seja tomada a decisão pelo melhor caminho. Além da questão da resiliência, nós vamos discorrer aqui nos próximos minutos como que nós conseguimos entregar uma alta resiliência para esses escritórios remotos ou para essas lojas dos nossos clientes. A agilidade, você também colocou muito bem a questão da agilidade, ou seja, como nós conseguimos entregar novos serviços para essas localidades remotas, como que os clientes, ao adotarem a solução Citrix SD-WAN, conseguem serem mais ágios nessa questão. Além disso, questão de banda, nós vamos ver aqui como que a nossa solução consegue fazer a agregação da banda independente dos meios, dos links que estão sendo utilizados. seja ele um link dedicado, MPLS, seja ele um link ADSL, ou até mesmo um link imóvel, como um 3G, 4G, links de rádio, satélite, entre outros. E a questão de acesso direto à nuvem, como nós falamos há pouco, há um consumo cada vez maior de recursos na nuvem, fazendo com que haja uma necessidade desses escritórios remotos terem conectividade direto com a nuvem. E, claro, isso tudo não seria suficiente se nós não tivéssemos ali também uma maior facilidade no gerenciamento desse ambiente, desse novo ambiente. E o mais importante, a questão da segurança, como manter tudo isso dentro de um ambiente seguro. Eu queria aproveitar aqui, Pietro, e ouvir um pouquinho também qual é a sua opinião, qual é a opinião do IDC a respeito dessas características de SD-WAN e como elas realmente podem garantir a estratégia do negócio. É isso que vocês realmente têm visto? Esses pilares são os pilares que garantem hoje a entrega do negócio para uma solução de SD-WAN? Sem dúvida, José. A gente vê a redução de custo motivando muitos dos gestores, mas em muitas empresas onde se está realmente implementando aqueles que estão na parte de cima daquela pirâmide de maturidade para a transformação digital, a questão da agilidade é fundamental. E você tendo uma SD-WAN, é software. Então, se você precisa fazer uma... implementar um serviço novo, você faz o download desse serviço. Se você precisa atualizar um firmware, você não tem que deslocar um técnico, você faz isso terremotamente. Então, simplifica a gestão e dar principalmente agilidade para as empresas que já estão no seu momento digital. Ótimo, Pietro. Isso realmente está em linha com aquilo que a nossa solução, então, tem a oferecer para os nossos clientes. Lembrando que o grande objetivo disso tudo é garantir a estratégia do negócio. É fazer com que o projeto de transformação digital dos clientes consiga ser bem sucedido e implementado de maneira correta. Eu queria também aproveitar e comentar e compartilhar com todos alguns momentos, alguns cenários que eles são propícios para os clientes considerarem um projeto de SD-WAN. O primeiro deles é quando nós temos novas aplicações, ou seja, a própria internet das coisas e os projetos de transformação digital, eles podem estar inseridos nesse contexto de novas aplicações, onde o valor que nós queremos entregar é uma melhor experiência do usuário, seja esse usuário um colaborador da própria empresa, ou até mesmo alcançando clientes finais. Nós vamos ver aqui alguns exemplos que eles tocam principalmente no cliente final e não apenas nos próprios colaboradores da empresa. E nós conseguimos, para atingir esse objetivo, aumentar a banda disponível, além da confiabilidade e uma melhor performance, por exemplo. Um outro momento interessante é situações onde nós temos uma queda frequente de links e o grande valor que nós conseguimos trazer é o objetivo de ter o escritório sempre no ar. E no final, o que nós entregamos é uma eliminação dessas interrupções na conectividade e também, muito importante, uma recuperação automática e transparente mesmo em situações de queda nos links. O terceiro cenário interessante é o cenário de renovação dos contratos de links dedicados, ou links MPLS. cujo valor principal, como você comentou há pouco, Pietro, é a redução de custo. E quando nós conseguimos fazer e criar uma rede híbrida com links dedicados MPLS, com links de menor custo ADSL, por exemplo, a gente consegue, no final, ter um custo menor da rede UAM e, além disso, pela subscrição desses links de menor custo, que, eventualmente, num primeiro momento, poderíamos pensar de uma menor confiabilidade, pelo contrário, a nossa solução ela vem justamente endereçar esse ponto onde, utilizando links de, entre aspas, menor confiabilidade, nós conseguimos, pela inteligência da solução, garantir uma alta resiliência e confiabilidade desse ambiente. E, por fim, um cenário interessante é quando nós estamos falando de refresh de equipamentos, cujo objetivo e o valor é trazer uma simplificação da infraestrutura. nós vamos comentar aqui, na sequência, alguns dos serviços que estão embutidos dentro da solução Citrix SD-WAN, além do próprio SD-WAN, como questões de roteamento, segurança e, também, a otimização da UAM. Antes de falar, Pietro, das nossas características técnicas da nossa solução, eu queria compartilhar dois casos recentes de clientes que adotaram a nossa solução. O primeiro deles é um cliente que é uma das maiores redes varejistas aqui do Brasil com mais de 1.100 lojas, cujo grande desafio que eles estavam enfrentando era justamente um projeto de internet das coisas. E esse projeto, ele basicamente consistia no uso de múltiplas câmeras nas lojas para que essas câmeras tivessem o objetivo de entender e ver qual era o comportamento dos clientes na loja. Ou seja, quanto tempo um cliente ficava parado numa gôndola, quanto tempo muitas vezes os clientes esperavam na fila, a movimentação dos clientes pela loja. Percebe que a gente começa a falar que as câmeras elas deixam de ter um papel apenas da segurança patrimonial e elas começam a ter um papel também na tomada de decisão. Onde esse projeto, por exemplo, ao fazer toda essa coleta de informações do comportamento do cliente, ele tinha que levar essas informações até um sistema de analytics, um sistema de inteligência central. E qual era o grande desafio nesse ponto? Qualquer tipo de degradação ou falha na comunicação dessas lojas e consequentemente dessas câmeras até esse sistema central, ele poderia comprometer e gerar inconsistências nesse resultado. Então imagina um investimento altíssimo que esse cliente teve para poder colocar em operação esse projeto de transformação digital, cujo um pilar importante era a conectividade e se o cliente mantivesse a estrutura atual que ele tinha baseado apenas em link MPLS, no único link no caso, isso não seria atendido de maneira plena. Além disso, existia também de forma paralela um projeto de utilização de desktops virtuais da própria solução Citrix que muitos já devem conhecer a nossa plataforma de virtualização de aplicações e desktops e o que nós conseguimos entregar para esse cliente no final após uma prova de conceito foi justamente mostrar para ele o conceito do zero downtime ou seja, mesmo com ele compondo essa infraestrutura com links de menor custo no caso links ADSL e até um link 3G, 4G nós conseguimos realmente entregar uma conectividade 100% para aquele escritório mesmo em situações onde a gente fazia simulações de queda nos links até mesmo situações de degradação que aconteceu durante a prova de conceito tudo isso não afetou a conectividade dessas câmeras com esse sistema central além disso o próprio projeto da utilização dos desktops virtuais também foi bem sucedido e tudo isso tendo um resultado de até 20% de redução no custo total da UAM e esse cliente hoje está nesse momento implementando esse projeto numa primeira onda em 230 lojas com planos de atingir mais 900 lojas um outro caso que eu gostaria de trazer também é de uma rede de imóveis e design de ambientes cujo desafio era uma qualidade ruim da rede da conectividade da rede UAM dessas lojas que estava levando até mesmo a perda de vendas e o que acontecia nesse caso toda vez que um cliente ele estava finalizando uma venda e eventualmente acontecia qualquer tipo de queda na conectividade dessas lojas por menor que fosse essa queda isso levava num reprocesso de todo o fechamento da venda desse cliente e o que estava acontecendo algumas situações poderiam dependendo do processo de venda que aquele cliente estava ali inserido poderia levar até 20 minutos o que comprometia a experiência dos clientes finais e esse cliente ele trouxe essa demanda para nós durante a prova de conceito nós também conseguimos entregar o zero do time para essas lojas desse cliente também fazendo agregação de links de baixo custo com links MPLS e isso permitiu com que os clientes conseguissem ter no caso até os colaboradores também uma performance adequada no acesso às aplicações eliminando essa situação de ter que recomeçar um processo de venda no cliente e o cliente ter que esperar 15 ou 20 minutos para que ele pudesse concluir a sua venda e nesse cliente ele também está nesse momento em fase de implementação em mais de 50 lojas então com isso eu queria apresentar para todos que estão aqui participando desse webinar quais são os pilares e como que nós conseguimos entregar esses resultados para esses clientes eu coloquei aqui dois exemplos de redes de lojas que tem na verdade projetos de transformação digital dessas lojas eu acabei não comentando mas há poucas semanas uma outra rede varejista muito grande do Brasil também num projeto de transformação digital ela fechou um projeto conosco e essa implementação deve começar nas próximas semanas e tudo isso baseado nesses quatro pilares ou em parte desses quatro pilares que eu gostaria de comentar com todos aqui agora esses pilares eles estão baseados então no primeiro deles a virtualização da UAN cujo objetivo é garantir a confiabilidade e a qualidade na entrega dessas aplicações através da rede UAN e ao mesmo tempo fazendo isso através de medições e seleções inteligentes do melhor caminho que essas aplicações vão tomar baseado nos acessos disponíveis como acessos ADSL acessos MPLS e acessos satélite ou acessos 3G e 4G por exemplo um outro pilar importante é a questão do roteamento como que eu vou garantir a segurança e o encaminhamento desse tráfego seja ele para a minha rede UAN ou seja ele para a própria internet como nós comentamos há pouco um terceiro pilar também muito importante é a questão da segurança como que eu consigo proteger o perímetro desse escritório remoto ou dessa loja e como eu controlo a entrega e o acesso dessas aplicações seja ela para a UAN ou para a internet um quarto pilar que em alguns casos ele ainda pode fazer sentido é a questão da otimização da UAN cujo objetivo é mesmo tendo uma maior disponibilidade de banda ao agregar diferentes tipos de acesso eu faça o melhor uso possível dessa banda aplicando técnicas como deduplicação como compressão como otimização do protocolo TCP e também otimizações na camada 7 para que eu consiga fazer o melhor uso dessa minha banda disponível lembrando que isso pode se aplicar em alguns casos mas outros não necessariamente e um quinto pilar e talvez um dos mais importantes também da solução Citrix ST1 é o gerenciamento centralizado e a visibilidade de todo o ambiente eu queria falar primeiro da virtualização de rede e trazer uma ilustração para vocês de como nós conseguimos garantir isso o que nós fazemos no final do dia é entregar um caminho virtual que nós chamamos de virtual path independente do tipo de link que está sendo utilizado aqui nessa ilustração nós vemos uma composição de links MPLS internet 4G mas essa composição ela pode ser apenas com dois links ela pode ser com três eventualmente com mais links para que eu consiga independente desse caminho independente dos acessos que eu tenho ali disponíveis para aquele escritório ou para aquela loja eu criar um caminho virtual onde toda a inteligência vai ser aplicada através desse caminho virtual utilizando desses acessos disponíveis um ponto muito importante é a avaliação da saúde desses caminhos então aqui na figura nós vemos aqui algumas das métricas que são utilizadas para a tomada de decisão desse caminho então nós temos por exemplo latência perda díter congestionamento essas são algumas das métricas que são medidas pacote a pacote e não através de probes esse é um ponto muito importante e um grande diferencial da nossa solução porque ao fazermos essas medições dessas métricas inclusive de maneira unidirecional ou seja eu meço tanto o caminho da ida ou upload quanto a volta ou o download eu consigo no final através da saúde desses links tomar uma decisão sobre qual é o melhor caminho que vai ser disponível para aquele momento para determinada aplicação esse direcionamento ele também é baseado no controle de banda eu consigo garantir que algumas aplicações não vão ter uma banda ou uma demanda de banda maior do que elas precisam em contrapartida com outras aplicações mais críticas por exemplo que precisariam de uma maior banda isso também está embutido dentro da nossa solução por exemplo através de QoS e outras técnicas a detecção automática de falhas como eu comentei há pouco também é um ponto super importante na nossa solução e aqui vai um componente que nós entendemos ser um grande diferencial na nossa solução independente de qual desses acessos essa aplicação ela está sendo utilizada porque na prática ela não usa um único acesso mas ela compartilha de vários acessos ao mesmo tempo e no momento onde nós temos uma degradação ou até mesmo uma interrupção em um desses acessos esse chaveamento ele é automático de forma transparente para o usuário ele de fato não percebe que ocorreu algum problema seja uma queda ou uma degradação em qualquer um dos links porque a maneira como nós distribuímos esse tráfego ele não é baseado em sessão mas ele é baseado em pacotes como eu falei a pouco essa detecção de falhas sem impacto ela pode acontecer por exemplo se a gente tiver uma situação que um desses caminhos ele se torne degradado ou até mesmo ele apresente uma falha por mais que possa ocorrer uma perda de um ou dois pacotes eventualmente até três pacotes a gente pode ter essa situação aquela sessão ela não é desconectada porque nós temos toda a inteligência por trás da solução fazendo com que aquela sessão seja para a nuvem seja para um data center independente da aplicação a gente pode falar aqui em voz por exemplo videoconferência aplicações interativas como SAP como o próprio VDI isso não vai ser notado pelo usuário porque há um mecanismo de retransmissão e reordenamento desses pacotes mesmo numa situação de falha ou degradação um outro ponto que eu considero um diferencial importante da nossa solução é a possibilidade de você ter a duplicação de pacotes para determinados tipos de tráfego por exemplo tráfegos real time o que na prática vai acontecer que é um pouco diferente do que eu comentei há pouco onde os pacotes estão distribuídos entre os meus diferentes acessos nesse contexto aqui eu posso selecionar uma aplicação por exemplo uma aplicação de voz e dizer que todos os pacotes dessa aplicação eles vão tomar dois caminhos ao mesmo tempo e ele vai utilizar aquele pacote que chegar primeiro do outro lado então eu consigo nesse caso garantir a melhor performance possível porque mesmo numa situação de degradação ou falha de um desses acessos eu não vou ter aquela situação onde eu preciso ter uma retransmissão ou um reordenamento dos pacotes de fato aquilo que chegar primeiro vai ser utilizado garantindo assim a melhor experiência possível para aquele usuário para determinada aplicação que você deseja fazer a duplicação de pacotes um ponto muito importante também da nossa solução que eu comentei há pouco e é um nosso diferencial também é a questão do uso de múltiplos links por uma única sessão de fato o que nós fazemos durante essa agregação é o que nós chamamos de bounding ou seja eu não tenho que uma aplicação ela fica amarrada a um único acesso fazendo com que essa aplicação ela possa ser distribuída entre os meus diferentes caminhos e em situações de falha ou degradação em qualquer um desses caminhos isso não é percebido pelo usuário é diferente por exemplo quando isso fica amarrado a um único link e aquele usuário ele vai ficar preso na sessão aquele link seja o link MPLS ou um link 4G ou um ADSL por exemplo e qualquer situação de falha ou degradação isso vai gerar impacto para ele ao usar essa possibilidade de fazer o bounding que é algo automático na nossa solução nós conseguimos entregar aquele zero downtime que eu comentei há pouco nos nossos clientes falando também do protocolo HDX de fato nós temos um profundo conhecimento desse protocolo que é utilizado pela nossa solução de virtualização de aplicações e desktops onde nós conseguimos por exemplo entre outras funções fazer uma priorização dos canais virtuais que existem dentro do protocolo HDX então o que nós conseguimos entregar no final do dia é o melhor uso possível da banda com todos os benefícios da solução Citrix FT1 principalmente para os clientes que fazem uso hoje de solução Citrix para a virtualização de desktops ou aplicações nós falamos também de entrega de aplicações para a nuvem e o autoconsumo disso nós temos a opção daquilo que nós chamamos do internet breakout ou seja fazer com que os escritórios ou as lojas elas possam ter uma saída local de internet mas também tendo toda a segurança envolvida nisso seja através de conexões com proxy na nuvem aquilo que nós chamamos de security gateways ou até mesmo através de políticas de firewall lembrando que nós temos um firewall embutido em cada uma dessas caixas que compõem a solução Citrix FT1 evitando nesse caso o backhauling fazendo com que o tráfego com destino à internet viaje até o data center para que ele saia mas fazendo com que essa saída aconteça de forma local e garantindo todas as questões de política e segurança para os usuários que estão fazendo uso dessa navegação diretamente do escritório remoto nós falamos que um dos pilares da nossa solução é a questão do gerenciamento e a visibilidade centralizada e isso é atingido através do SD1 Center e o que nós temos e o Pietro colocou isso durante a participação dele foi a possibilidade por exemplo do Zero Touch Deployment nós temos hoje um componente que ele permite com que caixas sejam enviadas para os escritórios remotos ou para as lojas e com uma configuração muito simples que nós temos ali basicamente os cabos sendo colocados da maneira correta essas caixas elas podem se autorregistrar no SD1 Center e ao fazer esse autorregistro eles baixam uma configuração já pré-determinada para aquelas caixas e isso vai ser atingido ele vai começar a trabalhar na rede de uma maneira sem ter uma intervenção de um técnico especializado para ir lá e fazer uma configuração avançada por exemplo mas apenas com fisicamente a conexão correta através do uso desse gerenciamento centralizado nós conseguimos entregar o Zero Touch Deployment e além claro de todas as questões de gerenciamento de configuração e de visibilidade desse ambiente seja nas lojas seja no Data Center ou até mesmo nas caixas que nós podemos ter no ambiente de nuvem que também é um ponto muito importante Bem pessoal e já concluindo a nossa sessão eu gostaria de consolidar aqui alguns dos nossos principais diferenciais da solução Citrix ST1 eu diria que o primeiro deles é a possibilidade da melhor entrega possível das soluções virtualizadas seja aplicação ou desktop na UAM principalmente para os clientes que fazem uso de soluções CISL como nós vimos aí alguns minutos atrás além disso nós conseguimos ter de fato uma detecção e uma reação instantânea e automática a problemas de degradação ou queda nos links principalmente pelo fato de nós utilizarmos a distribuição por pacotes e não por sessão o que os clientes comprovam durante as provas de conceito é que realmente eles deixam de ter indisponibilidade nas suas localidades remotas uma boa parte disso também é atingido pelo uso da agregação dinâmica dos links a possibilidade de duplicação de pacotes o uso do QoS fim a fim tudo isso garante no final do dia a melhor experiência possível para os usuários e além disso o fato de nós nós podemos ter a possibilidade de uma integração de outros componentes de outros serviços dentro da solução Citrix ST1 como nós vimos há pouco serviços por exemplo de segurança serviços de roteamento a própria distribuição do tráfego que é algo fundamental na solução o que nós conseguimos entregar é uma estrutura simplificada para esse escritório remoto ou para essa loja dos nossos clientes caso vocês queiram mais informações sobre a nossa solução eu compartilho aqui alguns links que vocês podem acessar tanto no citrix.com barra products barra netscaler SD1 nós também temos um ebook muito interessante que fala desse escritório remoto redefinido com a utilização de SD1 ele é um ebook que vocês podem baixar e eu também deixo aqui um link para uma demo que nós temos divulgada no YouTube que mostra uma sessão de Skype for Business e aí a gente começa as pessoas começam ali durante o teste a eliminar e tirar os links e eles comprovam que aquela sessão ela não desconecta mesmo quando você vai desconectando os links ali disponíveis restando apenas um único link ali no final e eu queria já nesse momento também chamar o André para que nós possamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas dentro do nosso webinar agradeço aos nossos oradores pelas suas apresentações e agora chegou a hora de responder as dúvidas dos nossos participantes por favor reforço que escrevam suas perguntas ou comentários na sessão de perguntas e respostas do sistema e a primeira pergunta que a gente tem aqui é para o Pietro Delay Pietro a pergunta é a seguinte como a IDC percebe os avanços de digitalização na América Latina e quais são as indústrias que estão mais avançadas obrigado André obrigado audiência pela pergunta a pergunta foi América Latina na realidade América Latina a gente tem algumas diferenças entre os países a gente vê Colômbia e Chile por exemplo mais avançada na adoção de tecnologia particularmente no Brasil a gente está vendo todas as verticais todos os segmentos se movimentando na transformação digital hoje é uma meta para muitas companhias a gente tem visto inclusive as empresas criando conselhos além dos tradicionais criando conselhos digitais para apoiar essa transformação a gente tem visto isso por exemplo na área de finanças seja nos bancos todos os bancos fazendo seus anúncios de plataformas digitais serviços digitais a gente vê isso em seguradoras com ofertas bem mais abrangentes atendendo uma nova experiência do usuário a gente vê o comércio a gente vê uma adoção grande de chatbots justamente para poder atender um público maior sem perda de qualidade então eu diria não há restrição hoje de segmento para adoção até mesmo o governo que é um segmento mais tradicional a gente vê uma busca por soluções digitais ok André espero ter esclarecido a questão perfeito obrigado Pietro a segunda pergunta vai para o José Lima quais tem sido os principais diferenciais da Citrix como fornecedor de soluções de SD-WAN bem André o que nós temos visto durante as provas de conceito que temos executado com os nossos clientes e o grande diferencial que eles têm notado como eu falei durante a nossa sessão é o conceito do zero downtime que nós temos entregue então pela possibilidade e pela maneira como nós fazemos a agregação dos links e a distribuição do tráfego entre os links utilizando os pacotes e não amarrados a sessão como eu comentei isso acaba no final do dia fazendo com que os usuários ou até mesmo os clientes finais dos nossos clientes eles acabam tendo a experiência que mesmo com interrupções ou degradações nos acessos disponíveis não há nenhum tipo de impacto nessas aplicações eu diria que esse é o principal diferencial da nossa solução com relação ao que nós temos visto aí de concorrência no mercado temos outros pontos que eu citei como a possibilidade de duplicação de pacotes por exemplo a maneira como nós entregamos os tráfegos de virtualização de aplicações de desktops do próprio ambiente Citrix também é um outro diferencial muito importante eu basicamente diria que esses tem sido os mais relevantes e que os clientes tem visto de fato na tomada de decisão pela nossa solução legal obrigado José voltando para o Pietro tem uma pergunta aqui da nossa audiência que é que tecnologias a IDC está prevendo que vão causar mais impacto na rede essa é um pouquinho mais difícil mas vamos lá tem muita coisa que vai mexer com a rede de imediato a gente tem internet das coisas a gente teve aqui no Brasil a aprovação do plano nacional de IoT então a gente imagina que isso vai gerar um investimento maior nessa tecnologia a questão do IoT a gente precisa entender bem não é só banda tem muita gente que fala não é só banda muitas aplicações tem uma demanda por latência baixa para efetivamente trazer agregar algum valor então isso vai mexer com rede você vai ter um monte de aplicações aí trabalhando precisando de latências baixas quando a gente fala de rede externa a própria adoção de cloud que no Brasil está muito forte a gente chegou a ter aí um pico numa das tecnologias entre pública privada híbrida a gente chegou a bater 40% de crescimento aí em um ano passado a cloud também demanda com todos os acessos remotos demanda bastante da rede e naturalmente as redes internas para suportar toda a utilização de big data e ferramentas ou soluções mais robustas que geram tráfego de rede interno também bastante forte ok ok Pietro a próxima pergunta vai para o José José além do varejo quais tem sido os outros segmentos que já adotaram a solução Citrix de SD1 aqui no Brasil olha André nós temos hoje clientes nos segmentos de serviços nos segmentos de logística nos segmentos de manufatura além do próprio varejo que eu dei os exemplos aqui durante a sessão e é interessante que nesse momento eu diria que nós temos praticamente uma dezena de clientes hoje em prova de conceito nos mais diferentes segmentos incluindo aí finanças também na área de serviços eu diria que praticamente hoje todo segmento ele tem olhado as soluções de SD1 tem feito prova de conceito e nós temos tido bastante sucesso na demonstração da solução e no fechamento e na opção pelos clientes ok José voltando para o Pietro que tipo de tecnologia Pietro os executivos de linha de negócio estão buscando ou contratando na realidade os executivos de linha de negócio não estão buscando tecnologia eles estão buscando soluções eles estão buscando funções de negócio então quem lembra o slide que eu apresentei sobre suas prioridades e sua capacidade de investimento esses executivos enxergam a tecnologia como simplesmente um habilitador então eles estão buscando soluções de negócio então como alavancar vendas e aí sim você tem soluções de big data para permitir uma dinâmica de preço real time você tem soluções de memory computing também para trabalhar essa questão então os executivos de linha de negócio buscam as soluções que usam por baixo infraestruturas do big data de IoT e que naturalmente mexe sempre com todo o conteúdo de rede legal Pietro obrigado novamente voltando para o José José a gente tem uma pergunta aqui da audiência que é quanto ao caminho dos pacotes nos links quando se tem pacotes diferentes em links diferentes quando um link é interrompido os pacotes desse link são passados ao melhor link substituto correto? André essa é uma pergunta interessante pois isso na prática é o que nos coloca como eu disse como um diferencial a maneira como nós fazemos a distribuição desses pacotes falando de um primeiro exemplo que é o nosso modo padrão independente da quantidade de links disponíveis esses links eles vão ser utilizados todos de maneira simultânea e o que eu quero dizer com isso a distribuição do tráfego ela vai ser baseada na saúde desses links então a maior parte do tráfego ela vai ser distribuída para os links de melhor saúde e uma menor parte desse tráfego vai ser distribuída para links com uma saúde que naquele momento talvez não seja melhor claro que sempre garantindo a entrega disso no outro lado na outra ponta o interessante é que eu comentei durante a sessão que nós temos a opção da duplicação de pacotes que é um pouco diferente do que os tem agora na duplicação esses pacotes eles não são distribuídos vamos dizer assim por esses caminhos mas eles são duplicados vamos colocar dessa forma por esses caminhos então isso eu garanto com que uma vez que eu duplico esses pacotes independente da saúde que a gente vai ter nesses links o pacote que chegar primeiro do outro lado ele vai ser ele vai ser utilizado e aquele que chegou depois vai ser descartado por isso que eu coloquei que esse tipo de implementação usando a duplicação de pacotes ela é recomendada para aplicações real time como voz e vídeo onde a gente vai conseguir entregar a melhor experiência possível mesmo que ocorra qualquer tipo de degradação desses acessos durante a transmissão desses pacotes legal José ainda dentro desse tema e continuando com você na resposta tem uma pergunta interessante que eles fizeram aqui que é é possível a utilização de links 3G ou 4G diretamente nos equipamentos da Citrix SD1 André essa é uma pergunta que a gente tem ouvido bastante com relação aos clientes atualmente inclusive alguns clientes hoje fizeram nossa prova de conceito utilizando links de 3G e 4G as caixas atuais elas não possuem uma entrada direta para links 3G ou 4G sendo necessária a utilização de algum tipo de conversor porém ainda esse ano nós estamos lançando uma nova família de equipamentos onde vai ser possível inserir links 4G e 3G diretamente dos nossos equipamentos tem essa necessidade de conversor o que é algo bem interessante porque a gente tem ouvido bastante essa demanda dos clientes legal José obrigado pelas respostas obrigado também ao Pietro e a gente está chegando agora ao final desse webinar eu queria agradecer a Citrix por sua participação como patrocinador para fazer esse webinar uma realidade e reitero que as perguntas que não foram respondidas neste espaço serão respondidas por e-mail por nossos apresentadores e nos próximos dias nós vamos enviar a gravação desse webinar para todos os presentes então muito obrigado desejo um ótimo dia para todos vocês obrigado tchau tchau bom dia a todos obrigado tchau 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 tchau